Jaets, Paulo Bim, como o jogador deve controlar os nervos com a cobrança da torcida? O Jaets está em São José dos Campos. Olha, não sei se você está fazendo essa pergunta com um cara que possa te falar. Eu vou contar o que aconteceu comigo aqui uma vez, que eu estava, inclusive, no final da minha carreira. O Carlos César era o nosso treinador naquela época, já tinha parado de jogar. E eu estava machucado e ele pediu que eu jogasse um jogo aqui, no Palma Travasso. Eu falei, mas César, eu estou... Ele falou, não, não, me ajuda, me ajuda. E eu entrei. E o jogo, nós estávamos ganhando o jogo no fim, faltava quase um minuto por aí. E eu, mancando em campo, não aguentando mais de dor, olhei para a arquibancada, eu vi um sujeito lá, metendo o pau em mim, xingando ali, naquele jeito. O cara estava até com uma bermuda vermelha. Eu olhava aquilo e falava, não é possível. O cara não sabe que eu estou machucado, que eu estou aqui de amor ao time. E ganhando o jogo, no sacrifício, ganhando o jogo. E ele, aquilo lá foi subindo na minha cabeça. E essa pergunta é até bom para o que ela está fazendo. Porque quando o juiz apitou, ninguém me segurou. Passei pela minha turma ali, correr atrás de mim, eu subi o alambrado, pulei do lado de lá. O que eu me arranhei, que tem arame farpado ali em cima, fiquei tudo machucado. Quando eu dei três passos... Paulo Guilherme, o cantonar do Brasil. Pois é. Eu dei três passos, porque ele estava ali, ele estava olhando para mim assim, mais ou menos ali na escada, onde ele estava. E eu querendo chegar lá, e um monte de amigo meu vieram em cima de mim, seguraram, falaram, calma. E eu cansado do jeito que eu estava, eu queria pegar o cara e falava... O cara, a hora que viu, o cara sumiu. Então, isso daí, meu amigo, eu falo para minha esposa, é o único emprego no mundo que você não pode trabalhar sossegado. Você está trabalhando, você está sendo xingado. Eu fui bancário durante 16 anos. Nunca ninguém entrou lá e falou assim, pichou, a minha conta aí está errada. E não sei o que lá, nunca. Se você trabalha em qualquer outra coisa, ninguém vai lá te encher o saco e falar que você está trabalhando errado, que você fez isso, fez aquilo. Por que que no futebol é assim? Amanhã é um jogo de paciência, Paulo? Amanhã é um jogo de paciência, o torcedor tem que ter paciência. Tem que ter. O jogo todo. Tem que ter. Se o time não for bem, tem que evitar vaias, como você pensa isso? Tem, tem que ter isso aí. Isso aconteceu porque o próprio cara que era, que era torcedor do comercial, no meio da turma do comercial, sabendo do jogo, nós estamos ganhando o jogo e sabendo daquilo, não adiantou nada, Pombos. Quantas vezes o doutor Maciel chegava lá em casa e ficava lá até tal hora, massagista, à noite, preparando a gente com problema na perna ou qualquer coisa para no outro dia jogar. Não é como hoje não, porque hoje você passa em qualquer lugar ali, qualquer coisa, dá uma olhadinha lá dentro da sua perna e fala assim, ele não pode jogar. Sabe por quê? Porque ele ainda não cicatrizou a distensão que ele teve. E na época, quando eu tinha a distensão, eu queria voltar. Eu treinava e no treino não adianta nada, porque no treino você não... Não, eu quero voltar, falar para o treinador. Eu voltava, isso aconteceu em Araraquara. Eu ia voltar, voltava, abria a minha perna de novo, ficava mais nos dedos. Queria voltar antes, não dava. Você teve a distensão, você fica ali mais ou menos, quase um mês, 28 dias, conforme eu falo, até que aquilo chegue no lugar. Hoje não, hoje você vai no hospital, ele está lá, não, já está cicatrizado, você pode já jogar. Paulo, pergunta ao Tropiano Arroio, que te viu jogar, a pergunta que eu faço é a seguinte, jogamos em casa, quem manda na minha casa sou eu, então jogar para cima e fazer o resultado, essa é a minha pergunta? Já tem que sair para matar amanhã? É, eu acho que, eu não sei, tem que sair para matar, eu acho que o time tem que jogar do jeito que sempre jogou o campeonato inteiro. Na época de 66, 65, que o comercial tinha aquele time muito bom, a gente começava o jogo do jeito que sempre jogamos, sempre jogamos. Não adianta você pegar o time lá atrás e tomar um sufoco danado e tomar um gol, aí vai ser muito mais difícil. Eu acho que o time tem que jogar do jeito que ele sempre jogou, com a cabeça ali, pensando, olha, nós temos que fazer o que sempre fizemos, deixar tudo que você pensa que vai dar errado, deixar de lado, tentar fazer o certo e fim de papo. A coisa tem que ser assim, não despreze, essa frase eu sempre trouxe comigo, não despreze a iniciativa com medo da derrota. Então isso daí, eu fazia isso dentro de campo, perdi a gol, dentro do gol, fazia o que tinha que fazer, mas a iniciativa minha naquela época, ela está ali dentro da área, porque a bola ia chegar no meu pé qualquer hora. E chegava, quatro, cinco, seis vezes por jogo, eu fazia um ou dois gols. Quer dizer, eu também não ia fazer todos os gols que eu tinha que fazer. Então, é o que eu posso dizer hoje para todos os jogadores, principalmente os atacantes, não desprezem a iniciativa com medo da derrota. Ou seja, se você tem que chutar uma bola para gol, não despreze essa iniciativa. Chuta. Chuta porque, se for no gol, o goleiro tem que defender. É essa que eu tenho que ser feita. E essa pergunta que eu adoro, né? Eu já tenho a minha resposta pronta, mas essa pergunta é igual todos os dias quando alguém me pergunta, você é botafoguense ou você é bafudo? Aí eu vou lá no comercial, você é botafoguense, hein? Aí eu vou lá no Botafogo, cara, você é bafudo, hein? E essa pergunta é igual a que eu recebo todos os dias. Mochinha, pergunta para o Paulo Bim, a pergunta do Vidote. Qual a melhor seleção? Qual a sua opinião? A de 70 ou a de 1982? Eu acho que a de 70. Eu acho que a de 70. Porque ela ganhou. Ah, mas não é só porque ganhou, não. Não, não. Eu sou a de 70 com sobra. Com sobra. É, a 70, não tenho a menor dúvida. Onde tinha Pelé, acabou. Acabou. E para mim, até quando tinha Pelé e Garrincha também, não dava. Agora, a de 82, né? Ali teve erros que... Não podia ter um erro desse daí. Nós chegamos a... Se eu não me engano, fizemos um a zero, dois a um, não sei. Se eu não me engano, foi isso daí. Mas acontece que o time, do meio de campo ali, não tinha os jogadores preparados que tinham que ser jogados. Eu não lembro quem era o volante. Alguém pode falar aqui? Falcão, não era o 82? Era o Falcão? É. Falcão e Cerezo. Falcão e Cerezo. Toninho e Cerezo. Os dois volantes. Falcão e Cerezo. Os dois jogadores que sabiam jogar. Mas na hora que nós precisamos, naquele jogo, de recuar e fazer alguma coisa ali na frente dos backs, que todo time hoje em dia tem que ter, você tem que ter o domínio na frente dos backs, senão estoura tudo neles lá, coitado. Tchau. Tchau. Tchau.